Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se eu vou no caminho, eu vou pegar esse tal aqui pra você pegar aqui pra sentir, entendeu? Aqui tu alcança, né? Pega tudo, pega Aí tu bota o celular e pega aí Mas é depois, tá? Pode ficar com o celular que não vai na decolagem, é só pra te mostrar a gente quer Se tu mais baixo, mais leve, se tu pegar mais em cima, fica mais pesado E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, meu irmão, foi bom? Meu Deus, amigo, cara, que show, obrigado pela experiência aí, meu Deus. E aí, meu irmão, foi bom. Tchau. Tchau. E o que que achou? Deu pra ter uma noção, uma primeira ideia de como é que é colocar? Meu Deus do céu, Denis. Bom demais, cara. Ó, eu imaginei que ia gostar, mas agora eu vi que o troço é bom mesmo. É difícil de acertar a reta? É, não é que o cara ainda é meio durão, né? Aham. Dos braços ali pra... Tem impacto no ponto, né? É. Mas isso aí, cara, é questão de... O cara vai soltando, né? Vai... Mas... Muito toque. Muito toque. Fez uma foto, fez um videozinho, e aqui tá gravando. Aí tá gravando. Depois tu pega lá umas imagens, alguma coisa que achar legal e joga no grupo. Cara, que...